Olá galera que acompanha o meu canal eu na área de novo vou explicar tirar uma dúvida muito importante pessoal me pergunta sabe assim sobre a respeito dos fragmentos todo fragmento é importante todos independente você já tem o Pokémon não porque assim aqui é conhecer como pesquisa você pega ele porque você já tem fragmento em volta coloca na pesquisa aumentar as suas habilidades tipo defesa tá aqui a pista tá especial fez especial defesa física e espelho a velocidade essas coisas HP se atributos aí são o tempo de se ele se diluir virar poder para você o seu tipo você ao todo do geral aí você pega aqui por exemplo eu já vou ter meus 5.000 já você coloca aqui essa pesquisa não disse aqui que você vai ver que você vai ficar mais forte aí você por exemplo tem isso aqui eu vou colocar o lugar e colocar lá colocando a praia também colocar outro aqui o nível daqui você não me fala a memória cada um tem cada um é 10 aí é o nível máximo se não me engano é o nível máximo tá aqui eu escolhi a nível 10 a mão da nível 10 a seleção de 10 a animais é o nível máximo é o nível máximo tá sem nesse nível mas não dá para ter necessidade de colocar mais não pronto você conseguir fazer isso e isso eu tenho esse esse necessário do seu da sua pesquisa aí você vai aqui você tem a opção de diluir e virar fragmento universal os que você já tem que eu já tenho a demanda até vou 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 pegar ele bota na pesquisa é você dilui bota é torna fragmento universal os fragmentos universal você tem a opção de trocar nesses eventos qualquer coisa que aparecer aqui que peça aí atenção cara é um cara aconselho comprar as coisas que deixassem o seu pokémon forte e o set eu vou não sei que eu vou dar para fazer essas coisas muito também diz que oito mil fragmentos e essas coisas eu acho perdido mas o fragmento universal tudo é troca por isso aqui tá aqui para fazer ou ver essas essas coisas tá aqui eu não me engano aqui cheguei nesse evento aqui olha cada 50 você ganha você ganha 10 e assim vai aí aqui também tá pensando você conseguir a aquelas peça para fazer origem giratina só que não é fragmento universal é diamante e você já tem um vídeo no canal falando sobre a respeito como fazer qualquer coisa que vai dar uma olhadinha aí aqui você pega aquelas carros de breto entendeu essas culturas você pega esses eventos aqui até mesmo porque não tipo é super neip único drop é por isso que a importância de o fragmento de fragmento de fragmento em geral tanto universal quanto o fragmento do pokémon que você já tem não importa o importante é você não despeçar porque isso faz e ajudar bastante você crescer no crescer no jogo eu falei pessoal essa é a dica viu de hoje qualquer coisa comenta aí pedindo dicas de vídeos novos dica de vídeo assim que se assim que possível responde e dá um like compartilha com os colegas em dúvida valeu obrigado e fica com Deus todo mundo tchau E aí